Música Música é um e é o o o o A minha pessoa não tem nada de guardar, mas não tem nada de guardar. Ai, que eu tenho certeza. Essa é a coisa que eu não consigo. Mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza que eu já tenho certeza. Mas eu tenho certeza que eu vou comer. Eu sou pessoal. Eu sou gente. Ai E aí E aí E aí E aí cancara 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 Não vai estar lá, não vai estar lá, não vai estar lá. Não vai estar lá, não vai estar lá.